Matheus, pelas informações, 17 pessoas ficaram feridas em um acidente na freeway em Porto Alegre. Dois ônibus e um carro bateram. O acidente aconteceu no sentido litoral capital do quilômetro 94 da BR-290, na entrada de Porto Alegre, perto da ponte do vão móvel do Guaíba. Os três veículos bateram próximo ao meio-dia. O ônibus que teve maior impacto foi este aqui atrás de mim. Ele transportava cerca de 18 pessoas, contando com o motorista, e vinham de Passo Fundo, no norte do estado, até a capital gaúcha. Quatro pessoas foram levadas de helicóptero para hospitais da capital. Dois homens de 40 e 54 anos estão em estado grave. Foram vítimas que estavam encarceradas, com fraturas de ossos longos, fraturas graves, complexas, com sinais de choque, que foram encaminhadas uma para o Cristo Redentor e outra para o HPS. Devido ao forte impacto e o óleo derramado sobre a pista, as equipes colocavam serragem para não correr risco de gerar um novo acidente. Ainda no início da tarde, a CCR Via Sul já liberava a pista e retirava os ônibus do local com guinchos. As causas do ocorrido estão sendo investigadas, e vítimas e testemunhas ouvidas. Ainda no início da tarde, a CCR Via Sul já liberava a pista.